Música 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 Amor Música Por que você não pega suas mãozinhas e faz um cafuné na minha cabecinha. Amor, olha o assanamento. Amor? Oi. Por que você não pega os seus dedinhos e aperta os meus manilos? Amor, não para. Você está indo muito rápido. Não é o que as pessoas vão pensar. Amor? Oi. Por que você não pega a pontinha dos seus dedinhos e pega no meu peruzinho? O meu peruzinho, hein? Amor, para. Tá? Para. Que assim eu não gosto. Para. Amor? 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 Não. Não. Amor? 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 Arraba! 3, 2, 2! Arraba! 3, 2, 2! Eu... Eu... 3... É claro... Isso? Tira o pulo Calma O objetivo é o cotovelo Você me falou que eu soube Vamos ver se é cor de ferro Tira o pulo